Como fazer tempero caseiro completo? Hoje eu vou ensinar a fazer um tempero caseiro, diferente, saudável. Se você fizer uma vez, você não vai deixar de usar mais. Para esse tempero caseiro, a gente vai usar cebolinha de cheiro picada, agrião, salsa, aqui o manjericão, que eu tenho aqui na horta também, a cebolinha de cheiro, salsa, o agrião e também cebola de cabeça. Vou colocar um pouquinho de água na hora de bater e uma pitadinha de sal. Vou levar no liquidificador, vou bater e já vou estar pronto. Agora eu vou colocar a cebola de cabeça para não estar batendo. A água, que eu vou colocar um pouquinho de água para não colocar o cheiro verde. Agora eu vou colocar o sal. Agora eu vou colocar os cheiros verdes. Então, agora eu vou ligar de novo para terminar o tempero. Então, aí ó, o tempero batido, ó, já levei no liquidificador. Todo o processo que eu fiz aqui assim. Agora, ó, tampar e levar no congelador, na geladeira. Eu vou observar, aí vai tirar nosso porco para usar. Canal Luciano Livre.